1 a 0 e você vê de novo, aí o corner cobrado e o Marcelo Passos marcando A reação do Santa Tereza, Cleison matou no peito e bateu pro gol, tudo igual, 1 a 1 Marquinho aproveitou a bobeira da zaga e fez, placar final, Santa Tereza semifinalista, 2, Santos eliminado, 1